Se inscrevam no canal Bloco de Notícias BR para não perder as notícias do Brasil e do mundo. A assistente de palco do programa Ratinho, Milene Pavorou, sofreu um grave acidente, a ponto de ter precisado se socorrer das pressas por uma equipe médica durante um quadro do programa do Ratinho. Tudo aconteceu durante uma brincadeira entre homens e mulheres que integram a atração. Durante a gincana, os dois se enfrentaram em um espaço cheio de camas elásticas, só que em determinado momento Milene Pavorou deu um mau jeito no joelho e caiu no chão. Imediatamente, ela foi socorrida pelos médicos e a assistente de palco teve que ser retirada do programa. Com isso, o restante da edição do programa do Ratinho não contou com Milene Pavorou, que é um dos grandes destaques do programa do Ratinho, que é recebido diariamente. No entanto, não foi informado. O atual estado de saúde Milene Pavorou após o acidente.